Olá a todos pessoal, encontro-me aqui de joelhos num vídeo que é meio a brincar mas também é muito a sério. Eu já queria fazer este vídeo há muito tempo, uma vez que este vídeo é para pedir desculpa à SEGA e especificamente à Dreamcast pelo mal que lhe causei durante todos estes anos. Na minha ideia a culpa é minha e de pessoas que fizeram como eu, uma vez que a Dreamcast podemos dizer que era muito fácil de piratear jogos para ela portanto não era preciso fazer nada, bastava ter isto, um CD que servia para correr cópias e eventualmente começaram a aparecer CDs que já não precisavam deste CD para arrancar ou seja, fazíamos uma cópia de um CD e esse CD funcionava diretamente na nossa consola sem termos de shippar a consola como seria habitual. Então o que é que aconteceu? Eu tenho ainda na minha posse estes calhamassos, isto na prática é um calhamasso de vários CDs e cada um destes CDs é um jogo de Dreamcast ou pelo menos parte de um jogo. E então hoje é o dia em que eu vou acabar com isto. Já de há alguns anos para cá eu tenho tentado comprar alguns daqueles jogos que gostei mais ou seja, no fim de jogar tudo o que quis deles a minha culpa obrigou-me a comprar os jogos originais há alguns muito caros mas eu estou a querer comprar todos os jogos que gostei de jogar na Dreamcast eu vou comprá-los todos. Não precisa de ser hoje, não precisa de ser amanhã, eventualmente irei comprar. E então eu irei partilhar essa minha senda convosco. Para alguns de vocês isso poderá ser visto como vídeos de aquisições mas sinceramente eu acho que é mais uma reposição de justiça do que propriamente uma aquisição pura e simples uma vez que é comparado mesmo com o objetivo específico de preencher um buraco no meu coração. Então eu vou começar por separar os CDs que me interessavam e os CDs que não me interessam e hoje mesmo eu vou mandar tudo o que não me interessa para o lixo. E os que interessarem, os jogos que me interessarem eu vou manter-me junto deles só para me recordar quais é que são os jogos que ainda preciso de comprar. À medida que os for comprando vou mandando fora essas cópias. Então sigam-me aqui para ver mais ou menos o que é que está dentro destes dossiês e depois eu vou fazer logo a seleção para que vocês vejam o que é que terá de ser comprado. Ora vamos lá então ver o que é que temos aqui. Portanto este é o famoso CD Boot, o CD de arranco para alguns dos jogos e aqui o interior de cada uma destas capas tem sempre aqui alguns CDs. Só para ter uma ideia, alguns deles têm escrito em baixo SB, portanto isto é tudo escrito por mim e outros não. Portanto os que têm SB são Self Boot, ou seja, não precisavam do tal CD. Este aqui, por exemplo, o Shadow Man precisava deste CD. Portanto punha-se o CD, aquilo dizia já pode pôr a sua cópia e lá está. Portanto eu tinha isto mais ou menos na altura dividido por categorias. Os jogos de carros, os jogos de luta, os jogos disto e os jogos daquilo. Então portanto temos aqui muita coisa. Eu não vou falar destes jogos todos. Muitos deles são lixo. Por exemplo, eu tenho o orgulho ou não de ter jogado para aí 4 ou 5 jogos de pesca diferentes para a Dreamcast. Eu que nem gosto de pescar, nem nunca pesquei na vida. Então eu tinha jogos de pesca só porque eram fáceis de ter. Portanto, isto é só para ter uma ideia dos jogos. Eu a seguir vou fazer uma seleção rápida e vou empilhá-los para vocês verem o que é que vai fora e o que é que fica. Portanto, vamos só ver aqui o resto. Isto só para ter uma ideia da quantidade. E pronto. Isto é a minha coleção de Dreamcast. Os meus jogos mesmo originais. Portanto, eu vou apresentar agora a minha coleção toda aqui. Ok, já está. É a minha coleção inteira de jogos de Dreamcast. Portanto, a minha coleção original. Entretanto, já comprei alguns, dá uns anos para cá. Eu devo ter começado a comprar para aí há 3 anos. Tenho comprado a um ritmo muito lento. Mas tenho começado a comprar alguns. Portanto, este é o único original que eu tenho. Que, aliás, eu acho que até já o perdi. E a caixa está toda estrelhaçada, como é o costume. E vamos então fazer aqui uma pilha para vermos o que é que fica e o que é que vai. Então, estes são os CDs, os jogos de Dreamcast que eu quero vir a comprar. E estes são os CDs que não me interessam minimamente de comprar. Por exemplo, joias como Godzilla Generations, Dinossauro da Disney, Pro Pimbal Trilogy, Walt Disney Racing. E vou parar que isto já vai começar a cair. Portanto, vão bem, grandes pernas. Então, isto tudo vai ser mandado fora. Não vale a pena pedirem-me porque vai mesmo ser mandado fora. Portanto, e a minha atenção vai ficar simplesmente nestes. Alguns deles eu já os comprei. Estou aqui sentado no chão. Então, vamos cá ver. O que é que temos aqui? Bom, vamos então tentar ver rapidamente quais é que são os jogos que têm aqui. Portanto, Phantasy Star Online. Aqui diz 2, mas provavelmente é a versão 2, uma coisa assim. Já não me lembro bem. Tony Hawk's Pro Skater 2. Tudo isto são jogos que eu joguei muito, 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 muito. Virtua Tennis. Shenmue 1 e 2. Tenho aqui só um CD só para me lembrar de tudo. Xuxu Rocket, porque já o perdi. Jet Set Radio. Crazy Taxi. Rayman 2. Resident Evil Code Veronica. Resident Evil 3 Nemesis. Grandia 2. Sonic Shuffle. Não é um jogo bom, mas é um jogo que me interessa muito. Por razões variadas. Quando eu comprar eu explico porquê. Sonic Adventure 1 e 2. E Skies of Arcadia. Portanto, estes são os jogos que eu tenho de ter. Para a Dreamcast. Provavelmente são os jogos que eu compraria se nunca tivesse pirateado nada disto. Bom, então agradeço-vos do fundo do meu coração estarem a partilhar comigo a minha dor em relação à Sega e à Dreamcast. E, na verdade, eu vou já fazer um vídeo já a seguir com os jogos que eu já tenho. Já são alguns. Na verdade, eu já consegui limpar a maior parte destes jogos que estão na minha wishlist. E, então, será o primeiro vídeo de reposição de justiça que eu farei aqui no canal. Então, vemos-nos no próximo vídeo. E aí E aí E aí